Olha eu aqui, gente! Feliz sábado pra todos vocês, mas eu estou na cozinha ali fazendo um quentão pra festinha lá, né? Dos colegas lá, do meu irmão, e tive uma ótima ideia. Gente, esse vídeo vai ser bem curtinho, porque eu lembrei da Isabel, irmã da Célia Maria. Isabel, hoje, dia 24 de junho, está completando mais uma hora de vida, e eu desejo pra você, Isabel, toda a felicidade que o ser humano possa merecer, que Deus continue te abençoando com muita saúde, muita vida, muita prosperidade, e que você possa realizar todos os seus sonhos. Então, meu amor, se você gostou dessa mensagem, você compartilha com seus amigos, né? Quem sabe vai chegando mais gente no nosso canal, e as pessoas vão gostar, porque agora eu trouxe uma novidade pra vocês, gente. É o seguinte, sem cobrar nada, claro, toda vez, que você, meu seguidor, tiver uma pessoa da família, um amigo, um parente, enfim, que esteja fazendo aniversário, e você queira homenagear, você fala comigo lá nos comentários do último vídeo, sempre, né? Do último que vai ficar, dizendo o nome da pessoa, não precisa dizer a idade, né? Claro que não, mas a data do aniversário, né? O nome da pessoa, e eu vou fazer um shortzinho, não vou fazer vídeo longo, tipo, fazendo um serviço ali no quintal, fazendo uma arte, e depois no final, tirinho de beijo e parabenizar, não. Eu tive essa ideia, show de bola, eu acho que vai ser bem legal. Por quê? E aí eu vou fazer um shortzinho, parabenizando a pessoa. E aí, não vou pedir nada, cobrar nada, além de... O pedido é esse. Eu faço o shortzinho, com o maior carinho, o maior amor. E tanto você que pediu pra eu mandar tirinho de beijo pra essa pessoa querida, a pessoa querida também, se gostar, compartilha com os amigos. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ganhar mais pessoas no nosso canal, né? E isso vai fortalecer bem mais, gente. Vocês entenderam como que é a situação ou não? Bom, vou repetir. Se você aí, meu seguidor, tem alguém que vai fazer aniversário, mas tem que ser pelo menos os dois dias antes. Não pode ser em cima, no dia, não, porque de repente eu não vi os comentários. Os dois dias antes, eu toda noite eu leio meus comentários. Às vezes, quando eu tô muito cansada, eu faço o negócio, sento, descanso, aí eu leio um pouquinho, respondo, enfim. Você quer parabenizar alguém? Quer que eu mande tirinho de beijo pra essa pessoa? Coloca nos comentários o nome da pessoa e a data do aniversário. Eu vou lá fazer um shortzinho de um minuto, bem rápido, né? Um minuto parabenizando essa pessoa. E em troca, eu vou só pedir que você, tanto você quanto a pessoa que está fazendo aniversário nesse dia, compartilhe o shortzinho, compartilhe o link do meu canal e que coloque lá, vim, a pessoa, pede a pessoa, né? Que vai chegar, coloca, vim através da pessoa tal, tipo, vim através da Célia Maria, vim através da Isabel. Eu vou ficar muito feliz e agradecida, gente, tá bom? Um feliz sábado, vou terminar de fazer o quentão lá. Estou pensando seriamente, até botei minhas luvinhas aqui, que ela é de trabalho, gente. Mas eu fico, eu não gosto de trabalhar com luvas. E outra, é tão bonitinha que eu fico com pena de encher de lama, de barro, de terra. Mas não sei, tô pensando assim, tá muito frio. Ah, aqui, ó, tá sol gostoso, gostoso, maravilhoso. Mas aí dá 26 graus, 27. Hoje tá 27 aqui, em Duque de Caxias. Mas à noite, pra 17, 16. E eu fico imaginando, eu lá naquela festinha, no frio, de eu lascar. Mas como eu tenho que levar o quentão, eu vou, acho que vou dar um pulinho lá rápido, levo o quentão, bato um papinho e meto o pé. Porque, gente, depois das 6 horas, começa. O frio vem com força. Tá vindo com força aqui. Eu tirando onda. Gente, aqui não tá muito frio assim, não. No Rio de Janeiro, o quê? Nossa, a noite vai caindo, vai chegando. A madrugada vai entrando e fica aquela cruviana. Quem é que sabe o que é cruviana? Fica, vira uma cruviana bem grande. Gente, então, Isabel, meu amor, que Deus possa continuar te abençoando ricamente e que você possa curtir bastante esse dia, mas como todos os outros da sua vida, tá? Olha, coraçãozão, beijo e tiris beijo pra você. Beijos, tchau e obrigado.